Miuu! 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 Miuuuu! Miuu! O que é isso aí? Muito obrigado. ele não é o que você tem? ele não é o que você tem? eu não vou deixar ele ele não é o que você tem? ele não é o que você tem? vamos para a minha vida nós vamos para a minha vida você não pode não para a minha vida eu vou para ela Minhoan gera um... Minhoanhome volta por aqui, Minhoan Peguei, vou pegar a sua cara. Eu организumo다고. Minhoan... Minhoan é a casa da minha filha Minhoan... Tuоль testa a mano, deve relief doch, eu chato. Mechano se está nervioso por causa que está 마 mundo. Mechano professor, tu微 profundiz. Se você FORECAR, você temhranado Blatt Diggs Mechano Mechano, você olha o Senhor. Mechano, você tem ó gancho? Cobre o gancho? Mechano você veja o gancho. Você 240 hora, olha o su melting. Sim, você vê. bod거래 tem o gancho? B floodg ensures isso . Ah! Ah! Você está com uma forma de ajustar, você está com uma vez eu também. Você está com uma vez que estou aqui no meio. Tá vendo não é? Eu não expectingo você com ela naquela, Seus jogadores estão complicados. Está que se torna ondia, a vez que se torna. Você está no meio medo. Tiamo. Miu! Miu! para o que você quer fazer? Você quer ir à pumpedir seu lugar a viagem? Ah! Apesar o que você quer ir lá? Você quer ir lá? Este dia, neste momento, você quer ir no undistir a cura. Então, to데i que você realmente não está aí! Aqui você quer ir? E a pessoa terá uma coisa ampla. Aí, dentro é força de... Ah! Com gâng de gâng. E, com gâng de gâng. E 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 com gâng de gâng. ah minha irmã se você quiser fazer a sua casa para a sua casa , então você pode assistir a nossa casa na sua luta , você pode assistir a sua casa 3 meses以上, você pode comprar a sua casa 无吸能不能邮寄的话现在我们也不确定只能试试发知道吧 你我也不能给你保证用物流那边咱也咱也不是开物流的是不 É isso aí, é isso aí. pra ver a ver se eu gasto ch 500g a gente tem a faz O meu seu é Ele muss minha bocaAKE que ta de sang? não sei no ueno a ela com que pea 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 سے shewo vamos a ver ela disse não sei ela disse para mim que isso não tem mais você perde? não sei É, é só ir seco vermelho Aqui embaixo é como cortar, mantei aqui 95 moldова, Batei errou, como cortar, este lado tec Visit. É como para as imagas, está já já durante, mas aqui. Já já está pequena. Agora bem-visaat. Já está Bitcoin, este lugar já está bem-v我知道. Este lugar todo será que vai tecara do passado. É isso aí, isso é bem-virtado. Nem hor, não é? 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 Nem horna. Nem hor, não é? Nem hor, não é? Vamos aqui, vamos lá? Olha aqui, aqui parece um milho do um milho. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Especialmente que você gosta de comer um milho. Por favor. Você quer criar um milho? Então, um milho. Não dá para ver isso aqui em milho. Por favor. Vou pegar aellschaft com os milhos e seus milho. Você consegue ver? Eu ficarei em milhões de comer um milho. 36.94 milhão, não dá para conseguir. Há um mau gá Música Ai 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 o que eles usam para quem eles estão, vocês precisam... Vângu deixou ficar... Vângu deixou ficar... A ver... Você é um boi. Vângu... Eu vou voltar para cá, então eu vejo ele. Vângu, eu estou com ele para o pai. Ele vai falar com Luz com o tên para a gente. O Ah Aqui sonar Son E Asamu Asamu você é feliz. Você pode encontrar isso aqui? Não. Você pode ter pra você fazer a melhor que você faz. Então é uma paneta? Você pode ir para você. Vou fazer isso aí. Não pegue. Não pegue tá. Transporta você tá usando a paneta. 了as? Então você vai fazer isso aí. Isto você vai muito assim. Fui para mim que você vai estar fazendo isso aí. Desses dias grandes, que não há tempo? Não há alguma coisa mais de mim assim. Vamos ver a foto com o velho pelo que se vê! Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o velho com o velho com um problema. Vamos ver o velho com um maluco. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que fazer isso. Algarve, imaginalmente prisoners que você não tem, mas ela mesmo no paralelo. Você não tem que sair. Eu 나 무서 Area, situших na cela. Eu vou colocar você pra pegar-da. Eu vou onde eu trago você the other bem. Presente de amanete, eu for во ver. Eu ia guardar as servers. Vocêaska. Eu cortei você. Você você custa para pagar-li. Você normalmente do seu instructions para me perder. Você pode pegar-li para, mamos pegar no dictator. Você consegue jogar todo ele. Não... Sua não... Vira em casa. Você deve atacar-li. Abra! Chegou, garantei, pai, wai para o senão. Pais para o senão eu ia embora e o senão? Você consegue me deixar aqui? Você pode dizer que o senão eu tenho um trabalho? Agora eu tenho um trabalho. Se você tiver um trabalho para a gente não pode o senão eu tenho. Não, você conseguiu muito me dar uma coisa achada para você para eu ir para fora. Eu a diria que eu não me perdi a torna em casa. E a diria que eu não me perdi a para o seu tempo. Eu sou um tão para a sua vida. Você quer que você não me perdi a sua vida, mas eu não me perdi a tua vida. E não me perdi a falar a sua vida, você não me perdi o seu tempo. Já me vou dizer que é uma coisa que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma coisa que eu estou fazendo.